Se comunica comigo, o que há aqui no local? Tem um cheiro horrível aqui. Um odor, cara. Muito forte aqui no lugar. Opa. Opa, 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 opa. Olha aí, ó. O Ceará me tocou na perna, cara. Não é legal ficar aqui não, tá, pessoal? Olha aí, ó. Parece que deu um toque, ó. Olha isso. Ah, isso. Se comunica comigo, eu peço. Entre em comunicação comigo. Entre em comunicação comigo. E aí? 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 Amém. Comandante Jamiro. Boa tarde, meu senhor. Ah, rapaz. Firmão? Tudo bem? Pronto para o voo? Pronto para o voo. Partiu para o local. Pô, que legal. Faz sim. Olha aí, pessoal. A gente vai estar saindo daqui, certo? Ele vai estar... Nós vamos estar fazendo esse voo ir até o local. Ele está me deixando lá para estar fazendo essa filmagem na madrugada para vocês, certo? Até daqui a pouco. Pessoal, vou estar pegando o voo aqui, certo? Vou estar colocando minhas coisas para o lado de lá. E o capitão ali já está arrumando ali o avião, correto? Daqui a gente vai estar saindo e partindo, destinando até o local. Vou estar tirando essas coisas e colocando do lado de lá e entrando nesse lado aqui, certo? Pegando a minha câmera aqui e a gente parte para o local. Emplique Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se eu consigo avistar daqui, pessoal Porque eu sempre me perco aqui nesse local, certo? Ah, já vi Já vi, dá pra ver A câmera não sei se vai pegar aqui pra vocês, ó Deixa eu ver se pega Talvez eu coloque um zoom aqui Eu amplio no próprio edição Pra trazer mais perto Porque essa câmera não tem zoom, certo? Mas eu vou estar indo por aqui É um lugar obscuro, com certeza, pessoal Eu acredito que talvez vocês não estão tendo a mesma visão que eu aqui Porque necessita de uma claridade muito maior Ok? Talvez fechando aqui ajuda um pouco, certo? Mas já dá pra ver a casa daqui Bom, sem mais É que passa muitos carros na estrada lá, pessoal Então isso acaba atrapalhando um pouco Escutar algo aqui Ou alguma coisa Que possa estar Sentindo a minha presença aqui no local Pelo que eu me recordo aqui Tiveram manifesto É... Aparições aqui no lugar Não sei se eu vou conseguir, pessoal Tá? Ai, cara Mas é obscuro Porque essa casa fica no meio da mata, cara No meio desse local aqui, ó E é sinistro É bizarro Olha isso Olha isso Cara, é bizarro aqui Cara, faz muito tempo Faz muito tempo Cara, veio um bicho Ah... Esse já era Vocês me desculpam Você é louco, cara? Quase bateu dentro dos meus olhos Deixa eu dar uma olhada nessa câmera aqui Se a lanterna não tá reluzindo Deixa eu ver como é que vai ficar com a outra lanterna aqui Acredito, dei pra mostrar com a outra Se não for ficar muito escuro Não Vou me afastar aqui, pessoal Pra vocês terem uma visão ampla aqui Cara, o que é isso? Peço licença aqui do local Olha isso Bom, vou estar dando uma volta aqui no local Certo? E assim eu começo a usar os aparelhos aqui Conforme eu vou andando Eu vou lembrando das coisas, pessoal Aqui houve um risco de fogo aqui Nesse lugar Essa janela começou a mexer Aqui, vocês podem Vocês podem ver que é fechado O cadeado Certo? Eu não vou estar entrando aí Ok? Eu não vou estar entrando aqui no local Eu não vou estar entrando aqui no local Cara, eu tive um sentimento de algo aqui próximo Tá, pessoal? Existe algo aqui próximo? Opa, olha isso Olha isso Cara, eu tenho certeza que isso aqui mexeu Cara, isso aqui mexeu Não é possível Não é possível É pesado, pessoal Não é possível que seja o vento, cara Tá ventando um pouco aqui Mas não é possível que seja o vento que fez isso Vou fazer o seguinte Deixa eu já usar o aparelho aqui Certo? Tá usando o aparelho aqui nesse momento Vou confirmar a câmera aqui Essa câmera aqui tem que ir pra Pra conserto, cara Ela breca a hora que ela quer Esses primeiros toques aqui É porque liguei o aparelho, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Agar essa lanterna aqui Confirmar a câmera novamente Esses toques aqui, ó Que deram no começo Opa Estranho, hein? Ah, não, vou ter que acender aqui Ah 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 Um pouco arriscado, cara Mas eu vou Ah Eu vou tentar passar aqui, pessoal É muito apertado pra mim Ah Opa Tem um barulho diferenciado aqui É perigoso Tem um animal peçonhento aqui debaixo, pessoal Não é legal Tá Ah Se comunica comigo, que há aqui no local? Tem um cheiro horrível aqui Um odor, cara Muito forte aqui no lugar Opa Opa, 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 opa Olha aí, ó Ceará me tocou na perna, cara Não é legal ficar aqui não, tá, pessoal? Olha, ó O aparelho parece que dá um toque, ó Olha isso Ah, isso Se comunica comigo, eu peço Entre em comunicação comigo Aí O porquê da vossa presença aqui no local? Faz muito tempo aqui Acenda até o vermelho Olha isso, pessoal Cara, tem algumas teias de aranha aqui Eu vou tá saindo aqui, cara Tem que sair até de costas Não dá pra sair aqui Não dá pra virar, cara É horrível aqui o lugar E o odor É muito forte aqui, ó Mas marcou a energia ali, sim Certo? Olha o aparelho O aparelho ainda está marcando aqui Ele marca aqui, ó Cara, que cheiro horrível que tem ali, pessoal E olha, 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 olha Olha isso Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, cara Cara, é impressionante, pessoal É impressionante Opa Ai, minha nossa Se manifeste aqui Entra em comunicação comigo mentalmente Cara, você é louco, cara Olha isso, pessoal Vocês viram isso? Vocês viram isso, cara? É impressionante, não é? Eu vou tá desligando Opa, 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 opa Aproxime-se aqui de mim, eu peço O que há aqui no local Cara, tô olhando nisso, pessoal Olha isso, olha isso, olha isso, cara Olha isso, olha lá, olha lá, pessoal Dá uma olhada lá Olha ali, ó Cara, você é louco O meu nome é Ulisses, Deadly Eu sei que minha presença é pessoal de espíritos obscuros, de lugares e cantos como esse Entra em comunicação comigo O que há aqui no local? Ai, minha nossa Cara, cadê aquele negócio? Cara, você é louco? Aparece aqui o que há no local? Cara, eu tenho certeza que eu vi algo ali, pessoal Opa, 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 opa Olha aquilo, olha aquilo, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Olha isso, olha isso, cara Dá uma olhada naquilo lá, pessoal Olha aquilo Olha isso, cara Olha aquilo, olha isso, cara Olha aquilo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso, olha aí Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal Dá uma olhada aqui, ó O couro enrugado, pessoal Dá uma olhada aqui, ó Enrugado Cara, vocês têm noção disso? O negócio passou ali assim, ó Ah Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um novo estado, um passado, subindo a criação Um contexto limitado Está salhando a primeira em qualquer visão Mas eles sentirem e pagando até hoje toda geração Hoje é bandeira, eu me sinto vermelho Quatro portas estão falando SS na maior das criações Praços no mundo, horizonte, bandeiras que estão falando ódio da evolução Em um praço no mundo, horizonte, bandeiras que estão falando ódio da evolução Asso escondidos, espedaçando em batalha, correm prazas, só não mudou Asso escondidos, espedaçando em batalha, correm prazas, só não mudou Em um praço no mundo, horizonte, bandeira, correm prazas, só não mudou Em um praço no mundo, horizonte, bandeira, correm prazas, só não mudou Em um praço no mundo, horizonte, bandeira, correm prazas, só não mudou anti- glória subterrátuMy História subterrátu Ciudad Juicy Ciudad Juicy wird Ciudad Juicy Ciudad Juicy